Para comemorar o dia do bombeiro e a semana de prevenção contra incêndios, o 5º Batalhão fez uma ação no centro da cidade. A população se reuniu para ver de perto o trabalho dos militares. Os gritos de socorro em um prédio de 35 metros de altura assustam. Mas esta é apenas uma simulação de resgate feito pelos bombeiros militares, que tem o dia 2 de julho reservado para comemorações. Todo o estado está tendo uma programação para esta semana e aqui em Guarapari não está sendo diferente. Então nós planejamos uma exposição de materiais aqui no centro de Guarapari, um simulado de salvamento de alturas. Trouxemos aqui nossos equipamentos operacionais, nossas viaturas, para a população ter esse contato. Quem passou na praça Irineu José Vicente, no centro de Guarapari, acompanhou a ação na manhã desta terça-feira. E isso mostrou a importância dos bombeiros para toda a sociedade. Os exemplos práticos ofereceram novos conhecimentos para a dona Maria. Eu acho muito importante para conscientizar o povo, porque poucas pessoas sabem, e aqui tem muito idosos. Então o primeiro socorro, eu acho que é o básico. A população tem que conhecer qual é o serviço do bombeiro, o que o bombeiro faz, nossos salvamentos, nossos resgates. Então isso é muito importante, a sociedade ter esse conhecimento. Dignos de aplausos e admiração, a dona Sandra aproveitou para registrar toda a dinâmica. Os bombeiros estão de parabéns, sem eles não somos ninguém, só Deus mesmo. Esses protetores da sociedade merecem todo o reconhecimento. E para darem mais destaque ao trabalho, nesta semana eles levam a profissão para diversos lugares e públicos. Durante a semana em todo o estado vamos ter várias apresentações. Aqui nós vamos amanhã, a nossa equipe do 5º Batalhão, fazer uma visita de Samaco, conhecer lá as medidas de proteção deles também, para a gente poder dar um apoio maior quando for necessário. Então tem várias atividades durante a semana em todo o local do estado e aqui em Guarapari também.